A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, porque aí o meu kit foi um kit que eu era do deserto, mas eu consegui contá-lo pra ele. Oh, eu tô segurando esse kit, você sabe que eu sou de menor. Contá-lo, hein? É um bom viável, não, você viu o beijão. Porque ele não sabe o que é escrito. Ai, eu tô aqui. Fagava tão bom. Aí eu comecei a fazer um problema de neto, né? De neto, de neto, não tem algo até aí. Eu sentava e falava pra contar as minhas coisas, a equipe. Aí, ó. Você tem essa droga e... Ah, muito bom. Eu podia tentar parar. Pra voltar. Pra ir na escola, pra ir na kitnet, lá, né? Serruado. Eu não... É, porque assim, às vezes a gente tá ali, até que então, não, que nem essa droga, a cheia me oferece. Aí ela faz toda vez. Vai comer a pão, vai ganhar a pé, vai ganhar dinheiro. Tá doida, tá doida. E aí... Não, não, não. Não, não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Você acha que o show é lugar, tudo. Fé, maricuário, rachiste, craque, bala, doze, muito de tudo. E além do centro de Brasília, o fundamento é o congresso, os ministérios, a Carta Federal e lá, mas desde o dia, os programas também. Sério? Lá do Comissão Sul, são as claves X. E em cima da plataforma mundial é a série dos programas. As mulheres, elas se perguntam na parte. As claves meninas, elas se perguntam nas lojas americanas. As claves meninas, é também o congresso. A depuragem dos americanas é mais pra roubar. Mas, gente, não o valor desse momento, elas vão entrar a roubar. Mas o que eu faço é isso. E ali no estacionamento das americanas, eu vou da América. Onde as nichas moram? América! A doce! A doce! Coração Sexual. Ah! Coração sexual, não, 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 não. Não, não, não. É, é, hum. E a tia agora? Não é muito, né? Eu não tinha um bom chato assim, né? Eu disse cabeleireiro, ó. Eu ia ganhar menos, mas é. O nome do seu está fazendo o que eu gosto. Então, quem é? Não, não, mas é o que tem visto. Isso é bom, assim, porque se, por exemplo, se me pegue no centro de um grão, e a pessoa sabe, a pessoa de menores, A gente sabe assim, mas sem nada, porque a pessoa que tá sabendo que é o menor, me dói mais o coração. Ok, né? Mas tá assim, eu não... Ai, me conheço isso. É, eu tô querendo. Eu não consigo nada à força. Ai, eu te juro. Eu te juro por causa do dinheiro, porque assim, quando eu comecei aqui, na proscrição, ela é luxo, sabe? Eu tomava deduzão. Quando ela é psicodificada linda, eu falava isso, porque eu era linda. Ai, eu não consigo falar. Ah, eu posso. Assim, eu não vou mentir. Não tem como ser que eu estou. Assim, não dá prazer. Não. Mas eu não tenho prazer mesmo. Não. Não. Por mais que a pessoa se bonita, as pessoas não se sentem, não. É, a maioria tem que tocar pra eles. É assim. É uma decisão mentira, mas isso não é dói. Assim, tô falando assim. Ainda não, assim, não. Mas eu gosto, mas você tem que me pagar mais. Quero, assim. E quando eu sou vacina, vai com a pessoa dançar, tá bom? Você sai de barante? Tchau. Porra, gente. Ai, não precisa falar demais. Explora! Não. Não. É normal, todo... Todo aid de trance é assim, não é, gente? Explora, miado! Eu sou forte, mas eu, eu dou o que eu quero. Uma pele eu tenho um jeito. Tudo? Eu tenho um jeito que eu dou. Eu dou 10 dias. É por isso que eu posso ter vontade de se dar uma discussão. Mas sim, eu não vou lá pelo ponto que eu vou sair, mas vou lá que tá. Porque você me acha que é legal, que gira mais fácil. Mas vontade eu tenho. Vou te voltar pra casa. Eu. Eu. Eu tenho essa vontade de fazer todos os dias. Não, mas peraí, atenção. Exploração, só te frustrou. Eu, eu, sempre, querendo amosturar o sexual. Não te frustro, não é? Isso é muito... Quando tu olha, fala, comenta, ri. Tem assim, eu olho. Dá uma letinha pra vocês lá, mas sempre solta alguma coisa assim. Eu, assim, eu não bato pouco. Eu, assim, pra eu ficar falando, deixa lá. Vai, falando, falando. E eu não bato com ninguém. E eu, assim, eu não bato. Mas o que eu não bato. Você sabe. Só lá. E eu não bato tem, se aportei. Não é? Não é? Isso é coisa. Já aconteceu, hein? Ah, mas isso é tipo um sonho, um sem comigo. Ah, mas é sonho, né? Minha vida mudou. Às vezes é uma coisa que sai fora, não tá sem medo. Talvez essa euzinha aqui seja uma certa despedida de uma pessoa, de um eu, talvez nem pode, mas... Não sei. Eu meio sei lá. Ai, que um óbvio pesou, né, gente? E a peça pesava um pouco mais ou menos. Mas eu vou fazer diferente. Eu sou sonopositiva, mas sou positiva. E aí eu tô pensando num sonho e... Ai, vocês vão ver. Mas até põe a aula de um sonho. Eu vou fazer um sonho. Música 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 Amém. Obrigado.